Música Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Eu não tinha mais ninguém Música 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 Eu quis dizer Você não quis escutar Agora não peça Não me faça promessa Eu não quero dizer Nem quero acreditar Que vai ser diferente Tudo mudou Música 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 Love, only love, there should be no way I will be there, I will be there Will you go again, all the way from the sun? I will try the chance, and be the kiss of love Go!